Zé Bruno, quanto é 5 mais 2? 7 O bicho tá sabendo que tá o texto E 4 mais 3? 10 10? Acertou E quanto é 2 mais 2? 10 mais 2 é 5 E 5 mais 5? E 1 mais 1? 9 E 8 mais 8? 11 Quem foi que ele ensinou? Não Não, Zé, foi a Marina Foi a Marina Foi a Marina Foi a professora lá Foi a minha professora da casa Ensinou mais o que? Só foi isso E as cores? Ensinou? Ensinou Que cor é essa aqui? Vermelho Aham? Vermelho Aê E essa daqui? Traca E essa daqui? Marrodinho E essa daqui? Olha Codilagem Codilagem? Codilagem E a cor dessa galinha? E as penas da galinha? Que cor? Amarela Amarela? Amarela?